É melhor sofrer tomando cachaça do que namorando e tomando gaia Atitude 10 Deu ocupado de novo, eu tô cansado de insistir Se tá na boca do louco, não tem pra onde fugir Deu ocupado de novo, será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso e ligo até amanhecer Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto, papo mal resolvido Cada minuto que passa parece que está perdido A ração tá me matando e o tum-tum no meu ouvido Só pra mim fazer pirraça desplugou o telefone Mas meu coração na lista não procura outro nome Solidão jogando contra o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando Deu ocupado de novo, eu tô cansado de insistir Se tá na boca do louco, não tem pra onde fugir Deu ocupado de novo, será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso e ligo até amanhecer Sei que quando eu imploro, você vai chorar Porque eu vou para sempre pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo O calor do seu corpo, noites de desejo Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don Pai, baby Don Pai Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don Pai, baby Don Pai Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais Alex Gomes e banda Atitude 10 A rocha das antigas Tudo é bem assim, feito flores no jardim Elas brotam a cheirar Meu amor, meu amor Meu amor, vou te encontrar Com a voz do coração Assim é nossa paixão Meu amor, meu pão de mel Que me faz levar ao céu Vou te buscar bem pra perto de mim É acender essa nossa paixão Vamos fazer amor e aí eu dizer que te amo Esse é o lema do meu coração É acender essa nossa paixão Não dá pra esperar Não dá pra esperar Eu preciso dizer que te amo Que ainda te amo É o coração que diz sim É o coração que diz sim Sempre procurei um amor Sempre procurei um alguém pra mim Um amor que nunca tenha fim Agora encontrei uma paixão Uma dona pro meu coração Mas a minha espera terminou Agora o que eu sinto é amor Minha cara metade é você Eu não quero nunca te perder Temorei tanto pra te encontrar Te encontrar Entrego a minha vida pra te amar Vem amor, vem pra mim Não precisa nem falar É o coração que diz sim Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa sim Vem amor, vem pra mim Não precisa nem falar É o coração que diz sim 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 Eu quero um gritinho de amor Eu quero um gritinho de amor Eu quero um gritinho de amor Oh meu bem Oh meu bem não me deixe assim Eu quero você bem pertinho de mim Não me deixe nessa aflição Sofrendo de amor dentro da solidão Eu nunca mais pra você vou mentir Só quero que faça o que vou te pedir Eu quero um gritinho de amor 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 Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Como eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Garçom me traz outra garrafa De cerveja vou ficar sozinho Nesta mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faço o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Como eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade E assim vão recorrendo o grande sucesso do Arrocha É o Arrocha das Antigas Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve seu nome com a sobra de pão Com a sobra de pão sobre a mesa Acende o cigarro, esquenta o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Sem se amar É pra Xonega Como é que não bebe Não consigo viver Sem teu amor Não existe sabor Na minha vida Sem o toque desse Seu amor Não tive saída Amar, amar Sempre vou te amar Só seu amor Supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessa Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Voa livre como um pássaro Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu E lá no céu irá chegar Alex Gomes Se uma estrela Se uma estrela cadente o céu cruzar Uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas de amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Sonho de amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Se você é real Por que você não vem Oh, sonho de amor Na, 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 na Oh, paixão Atitude dance Oh, sonho de amor Na, 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 na Como é que não bebe? Oh, sonho de amor Essa é a rocha mais gostosa do Brasil A rocha das antigas Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que o seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz Que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão E você estava errada E você estava errada Que eu te terá Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você Aqui, aqui E essa é uma pequena homenagem de Alex Gomes Para todos os caminhoneiros do meu Brasil É paixão Nas estradas do meu Brasil Há sempre caminhoneiros Que enfrenta chuva e sol e viaja de janeiro a janeiro Sempre quando eu pego a estrada Peço a Deus pra me ajudar Viajando em estradas ruins Sem saber se vou voltar Caminhoneiro Caminhoneiro vive sempre a viajar Sem limites de chegar Nas madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro você é um campeão Deus te deu esta missão Este Brasil depende muito de você Dentro do meu caminhão Sempre tento entender Uma dura realidade Que não dá pra esconder Nas estradas acabadas Desde meu Brasil a fora Desde meu Brasil a fora Vejo fome, miséria e seca E menino pedindo esmola E menino pedindo esmola Caminhoneiro Caminhoneiro você é um campeão Deus te deu esta missão Este Brasil depende muito de você Caminhoneiro vive sempre a viajar Sem limites de chegar Sem limites de chegar Nas madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro você é um campeão Deus te deu esta missão Este Brasil depende muito de você Que paixão! Um abraço a todos os caminhoneiros do meu Brasil Atitude Dance É melhor sofrendo e tomando cachaça Do que namorando e tomando ganha É paixão! Vamos de rocha das antigas, meu povo! Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansada E o sentido da vida encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traz um coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se minha boca morre de vontade dos seus beijos Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quero e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudades no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Eu acho que foi Deus Eu acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu tenho medo 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 É melhor sofrer tomando cachaca Do que namorando e tomando gai Vamos relembrar sucesso Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz de atender esse meu coração Que só diz que te quer, que te quer E mais sucesso! Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Um garçom, um amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver outro homem que te abraçar Um garçom, um garçom, um amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver outro homem que te abraçar Recordações não param de atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história ficou na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar se tudo que vivemos juntos acabou Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora e maltrata e machuca o meu coração E sofre por não ter a felicidade de estar em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar, de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora e maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade de estar em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar, de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Solidão é dor doida, a dor é bem-vinda Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Se não for amor e paixão Se não for amor e paixão eu não me entrego inteiro Tô cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade antes que seja tarde Você pode ir Mas se for de coração eu me entrego em suas mãos Você pode vir E você pode vir De coração aberto sem entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentiras Prazer só por prazer Se não for amor e paixão eu não me entrego inteiro Tô cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade antes que seja tarde Você pode ir Mas se for de coração eu me entrego em suas mãos Você pode vir E você pode vir De coração aberto sem entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Prazer Só com mentiras Prazer só por prazer Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto No mesmo quarto com você Essa saudade Essa saudade Meu coração Meu coração Meu coração Caio à Madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão A solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a pauta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro Tá difícil Tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a pauta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro Toma conta de mim Diz pra mim qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor e parar de sofrimento Diz pra mim o que fazer para te conquistar Te desejo em qualquer lugar, tá morando no meu pensamento O amor é tudo, acende a brisa, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro, porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Oh, 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 te amo Ti amo, eu te amo Oh, 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 oh cia Ti amo, ti amo Ti amo, oh, oh, oh Ti amo Te amo É melhor sofrer tomando cachaça do que namorando e tomando gaia Atitude 10 É pra xamegar Tava tanto estranho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremecer Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Saibas não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, bom! Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É amor Os corações apaixonados Valeu gente, obrigado pelo carinho Alex Gomes e banda Atitude 10 E aí E aí E aí E aí